No Saber Direito, as aulas são sobre Direito Penal, Crimes de Perigo. Quem explica o tema, as suas subdivisões e aplicação é o professor de Direito Penal e Livre Docente, Vitor Gabriel Rodrigues. No curso, ele fala sobre as leis penais, a diferença entre crime de perigo concreto e abstrato, os exemplos clássicos, as inovações legislativas e muito mais. É a partir de agora, no Saber Direito. Olá, meu nome é Vitor Gabriel Rodrigues, sou Livre Docente em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. E estou aqui com você, me propondo a um curso sobre os delitos de perigo e a expansão do Direito Penal. Na aula passada, nós falamos sobre os fundamentos do Direito Penal, para a expansão do Direito Penal e os delitos de perigo. Nesse nosso atual encontro, nós vamos falar um pouco sobre, de uma parte mais concreta dos delitos, que são alguns tipos penais que vão nos mostrar, especificamente, quais as espécies de delitos de perigo e quais as formas de expansão do Direito Penal dentro da legislação. Nós queremos, aqui, nessa aula e na próxima, trabalhar com alguns exemplos, para os quais eu vou pedir bastante a sua atenção, porque são exemplos muito pontuais, mas que podem, apesar da pontualidade, desvendar para vocês problemas dogmáticos amplos. Por isso, você que estuda o Direito Penal, você que trabalha com o Direito Penal, você que presta concurso, vai se ater a esses pequenos detalhes, porque eles vão trazer a compreensão daquelas conversas dogmáticas mais amplas, como as que nós tivemos na aula passada e, principalmente, as que nós teremos nos encontros 4 e 5. Então, conhecer esses meandros dessa nossa legislação nacional vai ajudar a trazer, a concretar, a trazer de um modo menos etéreo, menos abstrato, o que são os problemas dogmáticos que nós enfrentamos. Quando nós pensamos no Direito Penal, nós temos que sempre entender que não existe crime pouco relevante, não existe tipo penal pouco relevante, principalmente se você entende o sistema normativo como um sistema único, mas não só. Às vezes, o penalista tem a ideia de que apenas aqueles crimes mais graves ou aqueles crimes mais corriqueiros são os importantes para o estudo dele. E isso não é bem verdade, porque quando eu quero compreender a tendência do Direito Penal e quando eu quero solver os problemas dogmáticos do Direito Penal, é, talvez, naqueles delitos menos usuais que eu vou encontrar respostas mais importantes. Por isso, o aluno, o penalista, tem que estar sempre atento à inovação legislativa. Ele tem que saber olhar um tipo penal novo, um tipo penal que acabou de surgir, e compreender quais são as implicações dogmáticas, qual é a tendência que o Direito Penal está trazendo quando importa aquele novo tipo penal com aquela nova correspondente pena. Claro que o estudante pode esperar o posicionamento da jurisprudência, mas isso não é muito recomendável. Isso não é muito recomendável por dois motivos básicos. Primeiro, porque, num processo de contínua produção legislativa penal que nós vivemos, nós, às vezes, não temos tempo de encontrar um julgado, uma jurisprudência, pelo menos, uma jurisprudência firme, sobre alguns delitos. Principalmente, se nós queremos esperar uma jurisprudência, um julgado de um tribunal alto, como o STJ, ou de um tribunal supremo, como o STF. Nós temos, este ano e todos os anos, uma produção legislativa grande, e aguardar por um posicionamento supremo, pode fazer com que você, no seu dia a dia de operador do Direito, ou no seu próprio dia a dia de estudante, não tenha uma resposta dos tribunais para interpretar determinado tipo penal. A posição da doutrina é uma posição opinativa, que você tem que levar em conta, que você tem que considerar, mas que também não dá uma definição, tampouco dá uma definição final da interpretação de determinado tipo penal. E, principalmente, segundo motivo, eu tenho que olhar um tipo penal e saber compreender qual a sua natureza, quais são as suas implicações, porque eu devo formar a minha opinião e o meu conhecimento técnico próprio sobre cada criminalização. E onde eu busco esse meu conhecimento para informar a minha criminalização, para formar a minha opinião sobre a criminalização? Agora sim, na doutrina. A doutrina vai responder a esses problemas práticos, esses problemas novos, por isso eu vou acostumar a dizer que não existe nada mais prático do que uma boa teoria. Mesmo a teoria do crime mais ampla, ela mais filosófica, ela vai responder problemas penais do seu dia a dia. Alguns desses que nós passamos a ver agora. A ampliação do direito penal. O direito penal se amplia pelos delitos de perigo, o direito penal se amplia, como nós vimos na aula passada, dependendo da concepção que você faz sobre o que é um bem jurídico, mas a tendência de expansão do direito penal, eu posso trazer para a tendência de expansão do direito penal alguns tipos base, algumas formas base de criminalização que antecipam a tutela do bem jurídico ou trazem bens jurídicos amplos. A professora Sanches de Paz, da Universidade de Valladolid, fez uma sistematização basicamente, dizendo que a nova tendência de criminalização passa por cinco tipos específicos. Os delitos de tentativa são um deles. A tipificação dos atos preparatórios, os delitos de efeito meramente simbólico, os delitos que protegem bens penais supraindividuais, já vimos na aula passada, e os delitos de perigo, que são aqui o nosso tema. Vamos ver cada um deles, ou pelo menos estudar alguns tipos, como esse, para você concretar essas técnicas e a partir daí poder compreender a expansão do direito penal tal como se dá hoje, principalmente olhar um tipo penal e identificar por que é que ele representa a ampliação do tipo penal, vamos ver o primeiro, o delito de tentativa, a partir de uma lei, aliás, de um artigo da Lei 8666, e por que você vai classificá-lo como a nomenclatura original Fersur Delite, como um delito de tentativa. Observe bem o que acontece nesse artigo. Diz o artigo 93 da Lei 8666, que você sabe, é a lei de licitações. Impedir, preste atenção no verbo, perturbar ou fraudar a realização de qualquer procedimento licitatório. Perceba como ele faz equivaler duas condutas que, em tese, são condutas bastante diferentes em relação à execução. impedir a licitação significa fazer com que ela não ocorra. E perturbar a licitação? Perturbar, você conhece, o verbo perturbar, você conhece turbar a posse, você conhece perturbação do sossego, perturbar é atrapalhar. Atrapalho a licitação, mas não chego a um resultado equivalente ao impedimento da licitação. E aí você vai me perguntar, mas isso importa alguma coisa para o tipo penal? Ora, para a criminalização importa bastante, porque acaba sendo uma regra, perdão, acaba sendo uma exceção à regra que nos diz no artigo 14, inciso 2 do Código Penal que quando existe um delito tentado, aquele que não chega à complementação do resultado, vai haver uma diminuição da pena. Nessa exceção, é uma exceção material, porque nominalmente continua correto. Como o legislador trouxe a tentativa para o próprio tipo, o tipo não, o tipo de perturbar, apesar de não chegar à finalização do resultado, não se enquadra no 14, inciso 2, ou seja, não é uma tentativa tecnicamente que implique a diminuição de pena, porque na verdade a tentativa veio fazer parte do próprio tipo. Você percebe, você consegue perceber como isso representa uma antecipação de tutela? se eu colocar a finalização da licitação como um bem jurídico específico, o artigo da lei 8666 transforma em crime consumado aquilo que no mundo dos fatos é uma mera tentativa. Realisticamente ou hiperrealisticamente trabalhamos com uma tentativa, normativamente com um crime consumado. Segundo, segunda forma já pela qual você é um pouco mais familiarizado, segunda forma de antecipação da tutela penal de maior criminalização, a tipificação dos atos preparatórios. você é capaz de me dizer já qual é um delito conhecido que tipifica atos preparatórios? Enquanto você pensa, você lembra junto comigo que em tese os atos preparatórios, eu estudo isso no começo da minha doutrina do direito penal, a mera preparação com uma mera cogitação não é, não representa início da execução do delito, certo? Por exemplo, se eu ou a polícia prende um cidadão que está com um mapa do banco e esse mapa indica o cofre e eu tenho elementos do cofre do banco e eu tenho elementos para saber, para provar que ele estava planejando furtar o banco, cometer um furto qualificado evidentemente ao banco, retirar tesouro do banco durante a noite, a mera apreensão daquele mapa, ainda que comprovado que existe uma intenção de furtar, não significa, não é um fato punível e não é um fato punível porque eu tenho a mera preparação como um ato em regra, em regra não punível. mas e se o tipo penal descrever o ato preparatório? Agora eu tenho um ato punível porque o tipo penal utilizou essa técnica de antecipação. Já pensou qual é o mais conhecido desses tipos penais? A associação criminosa, antiga formação de quadrilha ou bando. Vou ler o texto para você. Tanto do artigo 288 quanto do artigo 288A do Código Penal. 288, associarem-se mais de três pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, uma pena de reclusão de um a três anos. Então, a mera associação com determinada finalidade. Não precisa cometer delito. O artigo 288A, a mesma coisa, que já é mais recente. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. Então, a constituição de um grupo paramilitar, mais grave do que a própria quadrilha, mas a constituição de um grupo paramilitar com a finalidade de cometer crimes. A mera constituição, o mero conluio, passa a ser punido por esse delito, por esse tipo penal, é uma antecipação. Depois, delitos de efeito meramente simbólico. Os delitos de efeito meramente simbólico, é a nomenclatura trazida pela professora Sanches, na verdade, existe alguma controvérsia, mas os delitos de efeito meramente simbólico são aqueles delitos em que existe uma tipificação para uma punição que praticamente se sabe que não vai ocorrer. A gente vai discutir isso mais, por exemplo, quando falarmos do organismo, da lei de biossegurança, dos OGMs, dos organismos geneticamente modificados, num crime chamado clonagem humana, por exemplo. Depois, os bens jurídicos penais supra-individuais. A punição a bens jurídicos penais supra-individuais, como meio ambiente, como sistema financeiro nacional, como defesa do consumidor, são a própria, a ideia principal que nós trabalhamos na aula passada, de que ampliando o bem jurídico, eu posso nominalmente ter uma lesão ao bem jurídico porque ele está muito ampliado, sem enunciar um delito de perigo. E por último, aí sim, os delitos de perigo propriamente ditos. Sobre eles, nós temos uma pergunta. Qual a diferença entre crime de perigo concreto e de crime de perigo abstrato? Muito bem, a pergunta, ela vai no cerne do que é a nomenclatura dos delitos de perigo. O que é crime de perigo abstrato e o que é crime de perigo concreto? Bom, essa diferença depende de alguns fatores. Principalmente, vai depender da sua concepção do bem jurídico e do que é o bem jurídico protegido. Você vai perceber, você vai saber que o bem jurídico não está sempre enunciado, não está sempre claro no tipo penal. Mas, para responder conceitualmente, é fácil. delito de perigo abstrato é aquele em que o tipo penal não enuncia um perigo específico, não enuncia que se deve considerar um perigo existente. E o crime de perigo concreto, por sua vez, é aquele em que existe uma nomenclatura específica dentro dentro do tipo penal, uma indicação do tipo penal que algo deve ser colocado em perigo, algo deve ser colocado em risco. Evidentemente, você sempre vai se perguntar como eu vou aquilatar a existência de um perigo, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Agora, só para ficar mais claro, vamos pensar em um tipo penal específico de delito abstrato e um tipo penal específico de delito concreto. Clássicos aí, também, tipos do nosso direito penal. O artigo 135, vamos fazer a leitura do artigo 135 e do 136 do Código Penal. Artigo 135, você vai perceber que é um delito de perigo abstrato e é um dos mais tradicionais dos códigos penais como delito de perigo abstrato. Artigo 135, omissão de socorro, deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir nesses casos o socorro da autoridade pública. Veja, eu tenho aqui algumas figuras que são de perigo abstrato dentro do tipo penal de omissão de socorro e a maioria delas criança abandonada ou extraviada pessoa inválida ou ferida ou em desamparo todas elas o legislador supõe ele te diz que caso essas pessoas estejam ao alcance da ajuda do determinado sujeito esse sujeito tem de ajudá-las. perceba perceba que nessas primeiras figuras o legislador não disse que uma pessoa desamparada está em perigo ele não diz que o menor está ou deva estar em perigo o próprio fato dela estar sem amparo ou o próprio fato dela ser um menor desamparado vai fazer supor que existe um perigo essa suposição é do próprio legislador você como cidadão como aplicador da lei não vai discutir a existência desse perigo no caso concreto diferentemente vai ocorrer na última figura do artigo na última figura do artigo 135 deixar de prestar assistência àquele que está em grave ou iminente perigo nessa última figura eu tenho um perigo concreto e por que eu tenho um perigo concreto porque nesse caso o aplicador da norma vai ter de se perguntar a pessoa que deixou de ser socorrida portanto a vítima também a figura dela ser a própria vítima que é discutível mas nós vamos ver isso em outra oportunidade mas a pessoa que está em grave perigo que deixou de ser amparada onde está o risco tenho que comprovar o risco se não houver o perigo comprovado não existe o crime por que? porque é alçado como fato típico o perigo o perigo passa a ser parte do tipo temos aí a figura do tipo do tipo de perigo concreto outra figura o artigo 136 do código penal os maus tratos nesse caso os maus tratos é mais evidente também um crime bastante tradicional do nosso código penal nos maus tratos é mais evidente a figura do perigo suposto do perigo abstrato vamos lá só ver como está anunciado no artigo expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade guarda ou vigilância para fins de educação ensino tratamento ou custódia quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado quer abusando dos meios de correção ou disciplina então o próprio tipo penal já começa elucidando aqui tem que haver um risco risco a quem a pessoa que está sob guarda proteção ou vigilância do autor do delito não só ele traz as formas como se deve ou pelo menos limita um pouco as formas como se comete esse delito como principalmente no artigo 136 nos maus tratos ele vai delimitar muito bem aqui é necessário que exista uma exposição a perigo portanto pelo menos pelo crime do artigo 136 do código penal da forma como ele está redigido como delito de perigo concreto se não houver a comprovação do risco a saúde ou a vida daquela pessoa que é vítima dos maus tratos eu não posso falar em crime o perigo foi está alçado a elemento do tipo então você tem que saber isso no momento que lê o tipo penal eu tenho aí um delito de perigo concreto ou abstrato tenta desvendar dentro do tipo penal se ele enuncia o perigo ou se o perigo é meramente presumido agora uma questão doutrinária um pouco mais complexa da qual nós não podemos fugir o tipo penal enuncia um perigo portanto é um crime de perigo concreto e eu pergunto como que eu posso aferir esse perigo é uma pergunta complexa filosoficamente complexa por que porque o perigo ele não resulta no dano se ele resultar em dano nós não estamos falando de perigo nós estamos falando de dano então nós trazemos uma hipótese de perigo pensa no artigo 136 que nós acabamos de ler como eu posso dizer que através dos maus tratos a vida ou a saúde de alguém foi colocada em perigo esse perigo é empírico eu posso comprovar esse perigo no caso concreto como se a hipótese não ocorreu como se a hipótese não concretizou eu posso trazer esse perigo concretizar esse perigo por uma mera experiência experiência de quem uma pessoa que não foi alimentada durante um dia está em perigo de vida está em perigo a sua saúde por que imagine uma pessoa que comete o delito acusada de cometer o delito de maus tratos como ela cometeu privou uma pessoa sob sua guarda sob sua vigilância para educação de comida durante um dia muito bem a privação de alimentos está no tipo penal mas o perigo a saúde e a vida e se ele disser o acusado de maus tratos não ficar um dia sem comer não coloca em risco a saúde dessa pessoa eu consigo comprovar que a falta pode causar sofrimento mas que era para a tal correção mas não causou perigo a vida ou a saúde aquele vítima dos maus tratos vai dizer não eu me senti em risco eu não sabia se eu ia comer mais eu achava que eu poderia adoecer então você tem uma pergunta que até hoje não para qual até hoje não existe uma resposta perfeita da onde vem como eu vou dentro do perigo concreto qualificá-lo ele é subjetivo ele vem da experiência ele vem da demanda social ou ele só traz ele só obriga que o juiz o fundamente com o mínimo de verossimilhança são questões que dentro dos delitos de perigo perigo concreto nós ainda temos muito para enfrentar principalmente porque os delitos de perigo concreto e delitos de perigo abstrato continuam surgindo em nossa legislação nós temos mais uma pergunta sobre o tema vamos lá queria saber o que posso entender por paternalismo penal muito bem paternalismo penal também já começa a ser um objeto de perguntas em concursos ou pelo menos aí pela pela doutrina já dos manuais pergunta muito interessante porque ela entra também na nossa discussão de ampliação do direito penal o paternalismo penal resumidamente é a forma que o direito ou a lei penal protege o cidadão mesmo quando ele individualmente não deseja ser protegido é claro se você escuta essa concepção você vai já notar que uma concepção liberal do direito penal uma concepção mais reduzida do direito penal vai rejeitar o paternalismo o cidadão não quer que o estado o proteja mas pode haver o interesse do estado proteger penalmente o cidadão ainda que ele rejeite essa proteção nesse momento eu vou acusar e digo acusar porque evidentemente a nomenclatura acaba sendo um pouco pejorativa eu vou acusar o estado de paternalista eu quero com você estudar ou exemplificar o paternalismo penal a partir de um crime do nosso que é do nosso código penal militar que existe no nosso código penal militar e que antigamente já foi do nosso ordenamento que vai mostrar muito bem pelo menos num contexto mais histórico para o direito penal alcançar como se alcança até hoje o que é o paternalismo penal dentro dos delitos de perigo esse delito é o crime de duelo o delito de duelo ele já foi um grande problema nos séculos 18 e 19 inclusive no Brasil hoje ele resiste no código penal por exemplo da Argentina que é do começo do século 20 já não existe no Brasil mas existe em nossa legislação militar eu vou ler o delito de duelo do código penal militar vou ler dois artigos do código penal militar e a partir daí você vai observar por que existe esse essa tipificação e vai me responder pelo menos já com o arcabouço teórico que nós temos sobre legitimidade do direito penal se se trata de uma incriminação legítima começar com o artigo 223 do código penal só para entendermos um pouco essa relação crime de ameaça do código penal militar ameaçar alguém por palavra escrito ou gesto ou qualquer outro meio simbólico de lhe causar mal injusto e grave pena detenção até seis meses se o fato não constitui crime mais grave artigo 224 nome em júris o nome do delito desafio para o duelo desafiar outro militar para duelo ou aceitar o desafio embora o duelo não se realize o que é esse crime um militar chama outro militar para o duelo ali só nesse chamado existe um problema de criminalização a partir do momento em que um militar desafia alguém para duelo o tipo penal já está composto ou então quando alguém aceita o desafio para o duelo veja que interessante esse tipo penal sob vários prismos diversos primeiro lugar ele traz para nós pensarmos o que é a tutela da honra um tipo penal que tem que saber valorar o que a sociedade entende a sociedade não o indivíduo o que a sociedade entende por valoroso ou não valoroso séculos passados principalmente na Europa de onde deriva essa criminalização mas também por influência europeia no Brasil também o crime de duelo era um dos crimes mais proibidos e um dos crimes mais cometidos apesar de sempre constar no código penal ele era um dos crimes mais cometidos até um dos crimes cometidos pelos próprios monarcas parece que no Brasil atual nós não temos muito essa esse desafio para o duelo hoje pelo menos entre os civis o último que nós temos aproveitando que estou aqui em Brasília era aquele da canção que dizia que um duelo amanhã às duas horas na Ceilândia em frente ao lote 14 mas no passado nós tivemos bastante esse esse delito principalmente na Europa e pelos próprios monarcas olha a dificuldade que traz o legislador o legislador vai então pensar será que eu posso punir um um comportamento que representa a honra daqueles cidadãos essa é a primeira pergunta que se faz a respeito do duelo e mais agora mais próximo para o paternalismo penal eu posso punir um delito quando ambos os envolvidos não só entendem que estão fazendo algo valorado mas principalmente quando eles querem eles próprios se colocar em risco qual é a possibilidade de o legislador legitimar-se ou é qual a legitimação melhor perguntando do legislador do direito penal para intervir num embate em que estão apenas duas partes e que essas duas partes estão de acordo em arriscar a sua saúde ou a sua vida no duelo não só isso apesar de ser legitimamente valorado o crime de duelo apesar de ser uma autocolocação em risco dos próprios envolvidos nós temos também que não se trata de um dano mas de uma antecipação do legislador que não espera o duelo acontecer mas pune tal como está no artigo do código penal militar que eu li para vocês pune o próprio desafio desafiar para o duelo ou o aceitar demanda um risco e demanda um risco que o estado desvalora e pune aqueles próprios que querem se envolver na lide que querem se envolver no duelo a explicação para o crime de duelo vai acabar coincidindo com a explicação histórica do de por que existe um paternalismo penal a maioria dos historiadores desse tipo de delito vão coincidir em dizer que foi com o fim com o começo da primeira guerra mundial que acabou a prática do duelo ficando presente basicamente só entre aqueles que tem o cunho militar por que participam da organização militar e mesmo assim cada vez menos ainda bem por que porque quando vem a primeira guerra mundial as pessoas percebem que precisam da vida uma das outras quando vem o surgimento da guerra e principalmente quando acaba a primeira guerra mundial e que falar da segunda né muito mais no caso da segunda com maior razão no caso da segunda as pessoas percebem que a vida de todas é importante e eu como cidadão não quero perder a vida de um com cidadão de outro cidadão ainda que ele queira perdê-la então eu legitimo o Estado a proteger a vida que eu que não é minha ainda que seja de uma pessoa que quer por uma valoração moral colocá-la em risco quando ouve o livro do Don Quixote de la Mancha ele marca um momento histórico em que o autor Miguel de Cervantes dizem até porque foi desafiado para um duelo resolveu ridicularizar o duelo colocar a ideia de duelo como algo do passado tanto que toda a sátira ou quase toda a sátira se envolve na tentativa do Fidalgo Don Quixote de la Mancha de desafiar os demais para o duelo até o momento na segunda parte do romance que ele perde um duelo para um dos cavaleiros e aí ele prefere a morte como o cavaleiro não mata ele quer se retirar ele quer voltar para a Mancha ele quer voltar para onde para a cidade natal dele e se retirar do duelo isso nós estamos falando do ano de 1605 1615 mas ainda assim não deu certo durante todo esse período até a primeira guerra mundial o Estado tentava mas não conseguia tutelar a vida do indivíduo que queria colocá-la em risco hoje em dia nós entendemos que essa tutela é legítima pelo menos em parte os mais liberais vão entender que não mas a maioria da doutrina já vai entender que sim por exemplo o consumo de drogas o porte de drogas o porte de drogas será que é mesmo colocar a sua vida dos outros em risco ou é um delito de auto-lesão se é um delito de auto-lesão eu não posso proibir o direito penal se expande mais uma vez entendendo que pode sim se expandir nós temos agora nós temos agora mais uma pergunta sobre o tema eu gostaria de saber se os crimes do consumidor são um exemplo bem sucedido de crimes de perigo abstrato os delitos do consumidor do código de defesa do consumidor eles acabam sendo um marco de uma legislação penal que de um modo ou de outro funcionou o código de defesa do consumidor ele trouxe uma série de elementos uma série de dispositivos que a seu tempo foram radicalmente novos no nosso ordenamento penal era novidade que uma pessoa sempre com alguns exageros e os exageros vão ser objeto do nosso próximo encontro era raro ou era pelo menos uma novidade clara para todos os que viviam ali com o começo daquela legislação naquele momento que um gerente de supermercado viesse por exemplo a ser preso por causa de uma propaganda enganosa ou de uma informação enganosa dentro do seu estabelecimento claro que isso nos leva a pensar que a pena de prisão a expansão do direito penal não é a expansão da pena de prisão vamos falar disso mas de qualquer forma nos soava exagerado mesmo que o gerente do supermercado não ficasse preso porque era um delito de menor gravidade como ainda é a intervenção policial numa relação de consumo era uma intervenção que parecia estranho não é a pergunta nos trazia essa nos traz essa intervenção hoje passados tantos anos do código de defesa do consumidor essa intervenção nos parece legítima ou não em primeiro lugar eu tenho que mostrar para você ou lembrar a você que essa intervenção vem da lei não significa que já que estamos trabalhando dentro de um contexto doutrinário não significa que tudo que está na lei seja absolutamente correto nada disso mas vem de uma a criminalização vem de uma determinação legal o código de defesa do consumidor dizia a política nacional diz né no seu artigo 4 a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores o respeito a sua dignidade saúde e segurança a proteção de seus interesses econômicos a melhoria de sua qualidade de vida bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo atendidos os seguintes princípios e agora vem os princípios e eu vou chegar principalmente no inciso 2 princípio né ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor letra C pela presença do Estado no mercado de consumo note o legislador determinou que o Estado tivesse presente nas relações de consumo na prática quando nós transformamos essa ideia de o Estado presente em o direito penal presente eu tive um bem maior para a sociedade ou um mal as opiniões divergem e nela nessas opiniões estão o núcleo da nossa discussão os delitos de perigo e a expansão do direito penal basicamente eu prefiro te dizer que a nossa legislação de direito do consumo foi copiada por muitos países por quê? porque ela deu segurança ao cidadão inclusive ao cidadão que é o mais desprotegido das pequenas relações de consumo ou das relações de consumo mais mais as menores relações de consumo a relação de consumo nas periferias onde o Estado não chegava hoje um cidadão percebe que numa fraude na relação de consumo numa propaganda enganosa num produto vencido colocado para para ele dentro de um supermercado mesmo assim ele apesar de ser uma relação privada uma relação de consumo ele consegue chamar a polícia para que a polícia intervenha nessa relação portanto ainda que você não diga que a polícia está presente para proteger relações de consumo o fato é que as relações de consumo melhoraram e muito com esses delitos do código de defesa do consumidor com essa parte final sobre pelo menos o relativo sucesso do código de defesa do consumidor nós terminamos então essa última parte desta nossa segunda exposição sobre os crimes de perigo nela você viu especificamente como que o direito penal as técnicas do direito penal para intervir mais nas relações sociais e a partir daí intervindo mais nas relações sociais trazer uma maior criminalização seja pelos delitos de tentativa pela tipificação dos atos preparatórios que é o delito da antiga formação de quadrilha associação criminosa que nós trabalhamos os delitos de efeito meramente simbólica os bens jurídicos penais supra individuais e principalmente aí os delitos de perigo você viu também a questão do paternalismo penal pode o Estado intervir nas relações privadas quando o próprio cidadão ou os próprios envolvidos rejeitam a intervenção do Estado são todas perguntas importantes sobre as quais você tem que se posicionar muito obrigado e até a próxima ficou com dúvidas então mande o e-mail para saberdireita arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar